Fala galera, beleza? Raphos aqui pra mais um vídeo. E bom rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou tá explicando aqui a Demon Art, né? Fazendo o showcase completo aqui da Demon Art do Slasher. Vou explicar alguns combos. Vou tá explicando algumas vantagens e desvantagens em cima das respirações e das outras Demon Art aqui do jogo. Então galera, vamos pro vídeo. Beleza, mas antes de ir pro vídeo, rapaziada, primeiro eu tenho um anúncio importante a dar. Se você ainda não se tornou um anúncio, eu fiz um vídeo de como se tornar um anúncio aqui no Project Slayers. Eu vou deixar um card aqui em cima. Aí você clica lá, tá tudo muito bem explicadinho. Você só clica lá, dá uma assistida. Muito simples. Então rapaziada, mas não vai agora, é claro, né? Espera, vê o vídeo aqui. Vê como é que funciona a habilidade do Slasher, a Demon Art do Slasher. E considere aí se você vai querer se tornar um Oni ou não, mas tem como fazer alguma coisa aí, mas... E bom rapaziada, bora começar aqui então, com o showcase aqui, né? A primeira habilidade do Slasher aqui é colheita de desespero. Ele basicamente dá esses dois giros aqui, ó. E esses dois giros causam muito dano, né? É uma habilidade que causa muito dano. E quando esses dois giros giram, você consegue estourar o oponente, né? Deixar ele atordoado. E é muito bom pra combo. Essa habilidade do Slasher é muito bom pra combo. Bom rapaziada, a segunda habilidade do Slasher aqui, Sonido. Ela basicamente é uma skill feita pra correr, né? A Demon Art do Slasher já é uma Demon Art que tem um skill a menos, né? Só tem cinco skills aqui. Então, o X é basicamente um skill a menos, mas ela é muito útil pra correr, né? Tipo, você fica invisível, aí fica dando aqueles dashzinho ali. Não causa dano, não causa nada, mas você aparece em outro lugar, né? Se você sair do lugar. Então rapaziada, o Sonido é basicamente isso, né? É uma habilidade mais feita pra fuga, ou então se você quiser chegar definindo o oponente, dá pra ser usado de muitas formas, né? Depende de quem usa ela. Beleza, rapaziada, bora explicar aqui agora a terceira, né? Amputação flamejante. Ó, essa aqui tem uma descrição legal, ó. O usuário atinge a terra verticalmente com duas foices curvas e amaldiçoadas, conjuradas por não sei o que, mas não deu pra chegar até o final, mas... Ele basicamente tem essa habilidade aqui, amputação flamejante. Ele levanta duas foices e dá um dashzinho que é de curto alcance, né? Tão longe, chega até aqui mais ou menos. E é bacana, né? Dá um dashzinho legal. Essa habilidade dá muito dano. E é isso aí. A próxima habilidade aqui, rapaziada, é enfrentar rápido. O usuário corre cegamente rápido para o oponente, derrubando-o de volta. Esse V aqui, enfrentar rápido, é basicamente isso aqui, ó. Você dá um dashzão, só que você dá tipo um empurrão no oponente e ele voa, né? Tipo, você dá um empurrão nele e ele voa pra frente e você dá muito dano também a essa habilidade. Você dá um tu-tu-tu nele. E não tem muito o que dizer, né? É bem simples essas habilidades aqui do slasher, né? Por último aqui, rapaziada. A habilidade aqui, ó. Corrida de velocidade. Essa corrida de velocidade é basicamente isso aqui, ó. Ele meio que sai correndo no vento e as ondas de ar em volta causam dano no oponente, né? Se você pegar o cara, você vai tu-tu-tu levando ele até lá na frente. E basicamente as skills do slasher é todas essas aqui mesmo. Poucas skills, né? E algumas, assim, tipo, só tem quatro skills aqui que são realmente que dá dano, né? Que dá pra combar. Essa sonida aqui dá mais pra fugir ou então pra chegar um cara e pegar de surpresa. E bom, rapaziada. Agora bora falar um pouco mais sobre as desvantagens, algumas vantagens sobre outras pessoas, né? Bom, rapaziada. Uma das vantagens aqui do slasher é que ele tem muito potencial de... O potencial de combo dessa habilidade é muito forte, né? Tipo, dá pra você criar uma corrente inteira de combos aqui nele. Ela é uma boa habilidade pra fugir também, né? Tem como você pegar ela e usar como fugir. Tem como você também usar um negócio ali de trás da parede e vir pra cá pegar um cara de surpresa aqui. Tem muitas coisas que dá pra fazer com isso aqui. Essa habilidade aqui também, ó. É uma habilidade que nenhuma barreira consegue tancar, né? Ninguém bloqueia. E a habilidade do slasher, sabe? Essa demo arte do slasher é absurda de forte. Tipo, se o cara souber usar ela muito bem mesmo, o cara não perde um PVP. Então, rapaziada, eu recomendo demais essa habilidade. Muito forte mesmo. E agora, rapaziada, como de costume, eu vou fazer aqui um combo e um slasher ali, né? Ele já tá ali de bobeira. Deixa eu... Não, já tá cheio. Já tá cheio a estamina. Então, rapaziada, bora fazer aqui. Bora só esperar um pouco aqui. Voltar a amputação flamejante. Voltar aqui as habilidades. Que eu vou fazer um combo no slasher ali pra nós. Vamos embora, quer ver. Ele vai vir. Pô, já chega. Loucão. Ixi, o que é isso? Meu Deus, eu vejo. Olha isso. Olha esses slasher. Olha isso. Vai ficar só usando a habilidade? Os slasher tá só o meme, né? Beleza. Bora começar o combo aqui, ó. O combo é esse aqui, ó. No ar você já pega o cara. Ih, mas e isso? Ele não ficou estonado. Tá safe. Jogue ele pra cima. Já levanta de novo, ó. Meu Deus do céu. Aí eu tô louco. Vai sim. Bora, bora. Dá pra combar muito com a garra também, essa habilidade do slasher. Beleza. Aí não, né? Mas olha só. Levanta o cara. Usa esse aqui. Olha o nick dele, lava jato. Aqui. E mais. Então, um pouco é louco, né? Beleza. Dá pra combar muito bem com essa habilidade. Se o cara for bom com essa habilidade do slasher aqui. Essa demon art dele, né? O cara jogou muito bem. Olha, zero de vida. Ele ficou. Tá safe. Bora lá. Um giro aqui. E bom, eu não soube combar muito bem aqui, mas... Basicamente é isso, né? E rapaziada, outro detalhe de vantagem aqui do slasher é que ele tem esse... O dashzinho dele, né? É um dash bem diferente de todos os outros dashes, né? Porque normalmente ele dá um rolamento, né? O personagem. O slasher e o clã Gatsuma, quando você usa a respiração do trovão também, ele dá esse dashzinho aqui, ó. Tem uma habilidade lá que você tem um godspeed, né? Que é a velocidade de Deus lá. Dá um dashzinho aqui. O slasher é muito bom por causa disso também, né? Porque quando você derruba o cara, você derruba um slasher, ele rapidão já levanta e... E é isso. Galera, então eu vou mostrar um combo aqui completo aqui do slasher no... No saneminha aqui. Bora ver se eu dou conta, né? Deixa eu chegar no saneminha aqui. Já bateu, 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 bateu. Beleza. Levantou, deu duas vezes. Beleza, combo cagar. Levantou de novo. Beleza. O combo do slasher é basicamente esse, né? Tipo, levantando o cara. Eu não usei tudo, mas... Deixa eu dar um sonido aqui. Mentira. Não, é possível. Se eu pegar ele aqui. Showcase. Prenda no campo aqui o saneminha, ó. Já vem combando ele de novo. Joga ele no chão. Vamos aqui, ó. Ai, verdade. Rapaziada. As habilidades do slasher aqui é muito rápida, né? Tipo, o cooldown é muito baixo. Bota rapidinho as habilidades. Ih, tem que isso. Defendeu? As habilidades do slasher aqui é absurdo de rápido. Tipo, essa colheita de desespero aqui, ó. Olha aqui o tanto que é rápido. O sonido também, ó. O que compensa nas habilidades do slasher aqui, né? Da demo arte do slasher. É que todas as habilidades dele é rápida, né? É um cooldown muito baixo. Isso é muito bom também. E bom, rapaziada. O vídeo basicamente é esse. Comenta aí embaixo o que você achou da demo arte do slasher, né? Eu peço que você se inscreva no canal também. Dá um like no vídeo. Ative o sininho das notificações. Não custa nada pra você. E é de altíssimo valor pra mim. Então, galera. Eu vou indo nessa. No mais, até um outro vídeo. Valeu! Tchau, tchau.